Olá Maria Lúcia, olá Persona Mulher, olá Brasil, aqui é Gayle Patriota Marie, eu estou no Texas, Estados Unidos, estou em um congresso de marketing e vou tentar comentar um pouco como é que anda, há quantos anos a nossa eleição aqui nos Estados Unidos. Até uma semana atrás o cenário era que a Hillary Clinton estava quase eleita, muito próximo de ser eleita, os números dela muito mais altos do que o Donald Trump, ela vinha tentando se segurar, fazendo os últimos dias ela estava menos exposta, aliás sendo super criticada pela mídia por conta disso, mas a estratégia dela era sair um pouco da exposição, deixar o Donald Trump como ele é, falando e muitas vezes falando o que fala e por isso que ele veio nessa derrocada toda, enfim, entre outros fatos e aí a assombração voltou que são os e-mails da Hillary Clinton, que é o grande processo de crítica que ela vem sofrendo, o FBI entrou em ação, o FBI para os democratas anda falando que não deve porque ainda não existe nenhuma conclusão, nenhuma prova e com tudo isso a gente viu os números se reverterem. Há dois dias atrás, há dois dias atrás saiu uma pesquisa onde mostra o Donald Trump na frente, a CNN deu uma pesquisa ontem com os dois iguais, hoje eu vi uma outra pesquisa também com essa igualdade, a grande verdade é que essa eleição foi com certeza uma das eleições mais disputadas, mais sujas, arisca, foi uma eleição estranha, está sendo uma eleição estranha, e há quatro dias o cenário não é diferente, o cenário é de guerra, é uma guerra de palavras, uma guerra de acusações, não tem a minuto, eu estou aqui, essa é a quarta eleição que eu passo e eu nunca vi nada igual. Para completar, o processo eleitoral aqui é um processo eleitoral também estranho, eu converso com os americanos, nem eles sabem como acontece, os candidatos hoje estão brigando de estado por estado, continua sendo esse corpo a corpo, a mídia em cima, e para o mundo todo que achava que estava quase certo dos Estados Unidos ter a primeira mulher a ser presidenta, agora o cenário é muito incerto, não sabemos, tivemos o primeiro negro presidente, o Brasil teve a primeira mulher presidente, e aqui não tem nada certo, faltam quatro dias, como eu falei, não sei se eu falei, mas eu estou num congresso de marketing aqui no Texas, no meio do nada, um hotel aliás belíssimo, mas eu estou acompanhando minuto a minuto, espero voltar com vocês nos próximos dois dias, minha torcida é que nós possamos ter sim a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, que aliás, a grande análise é que a mulher é quem vai definir essa eleição, é a mulher imigrante que vota, é a americana que vota, a mulher americana, a mulher que mora aqui, a mulher do mundo todo, ela se sentiu muito sutada pelo Donald Trump, embora, embora a gente tenha muitas mulheres que defendem, defendem cada um com sua questão, mas esse é um grande ponto, existe essa, que a mulher pode definir essa eleição, e assim se espera, eu espero voltar talvez em dois dias, com tudo pode acontecer nesses quatro dias, ninguém sabe se vem alguma coisa nova contra o Donald Trump, se a questão dos e-mails da Hillary podem piorar a situação dela, o FBI tem falado até muito mais do que os democratas, enfim, está uma crítica inclusive dos democratas, esse diretor do FBI é um conservador que foi indicado pelo Obama, eu acredito, quatro anos atrás, não estou certa dessa data, enfim, a gente está num processo, cada minuto é uma novidade, é uma eleição acirradíssima, e pode ter novidade amanhã, amanhã pode sair alguma bomba aí, e muda todo esse cenário, como mudou em uma semana. Fico aqui no Texas até domingo, segunda-feira, se for o caso já da Califórnia, de onde eu moro, eu volto com vocês, mas é essa a coisa que está fervendo. Um abraço a todos vocês, Gayle e Patriota Emery, do Texas, Estados Unidos.